Um grande show em homenagem à capital e em comemoração aos 60 anos do rock no Brasil levou milhares de pessoas ao anfiteatro Por do Sol neste domingo. Os músicos Nando Reis, Paula Toller e a banda Os Paralamas do Sucesso subiram ao palco juntos pela primeira vez para cantar sucessos nacionais do gênero musical mais popular do mundo. O espetáculo Nívia Viva Rock Brasil reuniu aproximadamente 110 mil pessoas no anfiteatro Por do Sol em Porto Alegre. O evento gratuito integrou as comemorações do aniversário de 244 anos da cidade.